Ela me fez um convite pra brotar na goma dela Mas que mina muito humilde, só que ela é cinderela O pai dela é empresário e eu já sou favelado Não tem rotos tão furados e nem sei andar de carro Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Ela me fez um convite, pra brotar na goma dela Mas que mina muito humilde, só que ela é cinderela O pai dela é empresário, e eu já sou favelado Não tenho tostão furado, e nem sei andar de carro Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Preconceito não, preconceito não Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão Se eu moro na favela, ela mora em uma mansão